MG 444 agora em Capitinga, deslizamento de terra, deixaram dois pontos da rodovia interditada nesse final de semana. Ali também foi feio, tem amigos que iam passar ali, me mandaram vídeos, realmente a coisa foi feia por ali, põe no ar. Vendo o deslizamento de terra por cima, surpreende. Passa nada, nada, do outro lado lá os caminhões. A rodovia MG 444 liga Capitinga ao município de Itirapuã, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, foram constatados dois pontos de deslizamento de terra no quilômetro 19, que ocuparam toda a pista de rolamento. Interditando toda a pista de rolamento, orientam a todos os condutores de veículos leves e pesados que há um desvio na cidade de Cássia e Ibiraci para Franca. Com muita atenção no período de chuva, recomendo que todos dobrem a atenção. Ainda segundo a PM, o local foi sinalizado, os motoristas precisaram desviar sentido São Tomás de Aquino ou Ibiraci. Nenhum carro foi atingido e ninguém se feriu durante a queda. É porque o medo, o medo, pega a imagem lá, Cláudio, por cima.